O Aniário 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 Mas que na Black and peace came to make it hotter We beat the Fox, it's hot Bubbling up just like lava Heated like a sauna Penetrating through your body armor Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Muito bem, muito bem. Eu estou muito bem. Eu estou com a nossa. Eu estou com a nossa! Eu estou com a nossa! Eu estou com a nossa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é?